E a gente começa falando de um assunto muito importante, sobre saúde. A Vigilância em Saúde de Paracatu faz um alerta à comunidade sobre os casos de dengue aqui no município e também sobre uma febre, a febre Oropoche. A gente encerrou o Lira semana passada, onde nos apontou o índice de 2,4. Isso nos chama um pouco a atenção, por quê? No mês de agosto a gente realizou o terceiro Lira e apontou o índice de 0,9. Que é o índice ideal pelo Ministério de Saúde. Com a vinda das chuvas, o índice já passou nesse quarto Lira que a gente fez agora no mês de novembro, já foi para o índice de 2,4. Isso já é um risco em alerta. O Ministério de Saúde já aponta que acima de 1,9, de 0,9, acima de 1% já é médio risco. Então o Paracatu está com o índice de 2,4. A gente pede à população que nos ajude a combater o mosquito. Tem vários depósitos predominantes. Nesse Lira apontou os reservatórios de consumo humano, que as pessoas tendem a guardar água, caixa d'água, tambores. Foi um índice muito alto nesses depósitos. Os vasos de planta, pequenos bebedores de animais, onde também apontou uma preocupação com o índice que apontou com essa vinda da chuva. Então a gente pede o apoio da população para nos ajudar, porque Paracatu, esse ano, nós tivemos, só que não dá de vigilância de saúde, 1.066 casos positivos, fora os laboratórios particulares. A gente está com um tipo de vírus 1 e 2. Preocupou esse ano com o vírus tipo 3, mas graças a Deus não apareceu. E além disso, outra coisa que o Estado, o Brasil também está apontando, é os casos de Oropoche, a febre Oropoche. É uma doença que estava lá desde a década de 60, lá, 1960, quieto. Hoje já está tendo no Brasil. E também é muito preocupante que está tendo relação também até com o feto. Os bebês estão nascendo com má formação. Então já tem relação do vírus Oropoche com o tipo da Zika vírus também que tem má formação. Então já tem estudos também que o Oropoche também está tendo associação com isso. E todos nós estamos suscetíveis ao vírus do Oropoche. Tomara que não propaga no Brasil, mas a gente precisa ficar em alerta. Está feito o alerta aí, cada um fazendo a sua parte. A gente evita muitos problemas para toda a família, para os vizinhos, para toda a cidade.